Uma das igrejas mais antigas da arquidiocese de Juiz de Fora completou 260 anos na última quinta-feira, dia 15 de agosto. A paróquia Nossa Senhora da Assunção, localizada em Paula Lima, comemorou no dia de sua padroeira o aniversário de sua elevação paroquial. Hoje, dia de nossa padroeira, toda a comunidade paroquial se reúne para um momento de ação de graças e para fazer memória destes 260 anos, de tantas pessoas que aqui começaram a sua caminhada cristã, escolheram pela fé, a fé católica, e hoje continuam a testemunhar o reino de Deus que acontece em nosso meio. É uma data muito importante que nós pedimos a graça, a bênção, a intercessão da Virgem Maria Nossa Senhora da Assunção para nós, como também para toda a nossa diocese. Eu já participei de inúmeras festas aqui, uma festa centenária, uma festa de encontro das famílias, principalmente as pessoas que aqui conviveram conosco, nossos conterrâneos, eles vêm para rever os amigos, é uma comunhão muito perfeita, muito válida na nossa caminhada, a gente valoriza muito isso. A história da paróquia teve início no século XVIII, quando o primeiro bispo da diocese de Mariana, Dom Manuel da Cruz, resolveu conhecer mais as necessidades espirituais do seu povo. Foi nesse contexto que, em 1764, a comunidade de Paula Lima teve a graça de ser elevada à condição de paróquia. Hoje, dia 15 de agosto, comemoramos ela, a nossa padroeira, e é com muita alegria, dedicação e muito entusiasmo que nós celebramos esses 260 anos de paróquia. Com certeza, nossa igreja, muito bem conservada, apesar de todas as dificuldades financeiras que todas as pessoas, todas as comunidades, paróquias enfrentam, mas nós caminhamos esses 260 anos com muita alegria, fé, espiritualidade e evangelização.